Na figura, as formiguinhas podem se movimentar na horizontal, na vertical ou diagonalmente. Qual é a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição para que em cada linha e em cada coluna fiquem somente duas formiguinhas? Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, eu peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Bom, gente, temos aqui nessa figura formiguinhas que podem se movimentar. Esses movimentos podem ocorrer na horizontal. Horizontal, por exemplo, é assim, assim. Elas também podem se movimentar na vertical. Vertical é para cima, para baixo. E elas podem se movimentar diagonalmente. Diagonalmente é tipo assim, ou então assim. Beleza? Qual é a menor quantidade de formiguinhas que devem mudar de posição para que em cada linha e em cada coluna fiquem somente duas formiguinhas? Vamos observar a figura. Nessa linha, temos apenas duas formiguinhas. Nessa linha, apenas duas formiguinhas. Nessa linha, temos três formiguinhas. Então, alguém vai ter que mudar de lugar. O item A já está descartado. Não vai ser zero formiguinhas. Alguma delas vai ter que mudar de lugar. Observe que nessa coluna temos apenas duas. Aqui, apenas uma formiguinha. Mas aqui a gente tem três formiguinhas. A gente deve ter em cada linha e em cada coluna somente duas formiguinhas. Aqui tem três. Não pode. Então, vamos observar a figura e vamos pensar. Eu quero que você olhe para essa formiguinha. Por que para essa formiguinha, professor? Porque ela está atrapalhando as coisas. Veja que a presença dessa formiguinha faz com que nessa linha a gente tenha três formigas. E também nessa coluna a gente tenha três formigas. Então, se essa formiguinha mudar de lugar, as coisas vão melhorar. Agora, para onde a gente pode mudar essa formiguinha? Observando com calma, perceba que se a gente mudar essa formiguinha para essa posição aqui, tudo se resolve. Porque aí a gente vai ter duas formiguinhas nessa linha, apenas duas formiguinhas nessa linha, porque essa aqui se mudou, né? A gente vai ter duas formiguinhas nessa e duas formiguinhas nessa linha. Nessa coluna, duas formigas. Nessa coluna, duas formigas, porque essa daqui mudou de lugar para cá. Nessa coluna vamos passar a ter apenas duas formigas, porque essa aqui vai sair. E nessa coluna aqui também apenas duas formigas. Então, essa formiga aqui mudando de lugar, tudo se resolve. Então, basta que uma formiga mude de lugar. O item correto é o item B de bola. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você já sabe. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho com Tchau, tchau.